E as obras de revitalização do aeroporto de Omício Freitas, em Forquilinha, foram paralisadas. A empresa diz que não tem mais verba para continuar os trabalhos. O repórter Júlio César vai nos trazer mais detalhes desta informação. Júlio? Situação no aeroporto de Forquilinha. Perceba o que aconteceu. Licitação lançada para alguma empresa pegar e fazer a revitalização do aeroporto. Uma empresa, então, consegue essa licitação. Recebe o dinheiro do governo do estado, também com apoio da prefeitura do município de Forquilinha, de acordo com as etapas. Ela foi fazendo essas etapas. Primeiro, ela disse que a obra iria atrasar, ficaria para agosto deste ano. Depois, ela veio de novo a público e disse que ia atrasar de novo. Ficou para novembro a inauguração da revitalização. Depois, ela veio e disse que ficaria para fevereiro de 2023. Agora, ela veio a público e disse que não tem capital de giro. Não tem dinheiro em caixa para continuar essa obra. Por que? Como é que funciona? Ela termina uma etapa. O governo do estado vem, acaba pagando ela por essa etapa. E aí, ela dá continuidade a outra etapa. O governo do estado vem e paga ela por essa outra etapa. Só que ela tirou todo o dinheiro do caixa. Não tem mais dinheiro. Ela já investiu o que tinha para investir. Não tem dinheiro para pagar trabalhador, nem para comprar materiais. Por isso, não tem como dar continuidade a essa situação. E agora, como é que fica, então, a questão das obras? Segundo informações da prefeitura do município, amanhã nós teremos uma reunião envolvendo o governo do estado, o governo do município de Forquilinha, a empresa também, para definir o que pode acontecer. E o que pode acontecer é a empresa pegar dinheiro emprestado de empresários que utilizam aeroporto no dia a dia, porque hoje o aeroporto é utilizado só para voos particulares. Ela poderia pegar esses valores emprestados e investir na obra e depois receber do governo do estado. Ela apresenta a etapa concluída, o governo vem e paga. Ela pega esse dinheiro e devolve aos empresários. É o que deve acontecer para a continuidade das obras do aeroporto mais antigo aqui do sul do estado, aeroporto de Forquilinha. Claro que continuamos acompanhando essa situação. Podemos ter novidades ainda nesta semana em relação a esse assunto. Agora voltamos ao estúdio.